O aumento de um grau na temperatura realmente faz tanta diferença? E dois graus? E se atingirmos um grau e meio ou dois graus de aquecimento em relação aos níveis pré-industriais, isso significaria o apocalipse ou o fim da humanidade? Parece um pouco extremo, mas sabemos que a Terra vai ser diferente à medida que o clima esquenta, devido às alterações nos padrões atmosféricos e oceânicos, causadas pelo aumento das concentrações de gases de efeito estufa. Já podemos observar algumas dessas mudanças ao nosso redor, como o derretimento acelerado das calotas polares e o aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos se agravando. Modelos climáticos sofisticados nos ajudam a simular como o mundo será afetado por essas mudanças desencadeadas por um aquecimento mais intenso. Muito se fala sobre as características das mudanças e como elas acontecem. Mas quem será afetado? Onde sentiremos os efeitos primeiro e como uma mudança tão pequena pode afetar de forma tão significativa? A resposta está em compreender os pontos de virada, ou tipping points no inglês. No início dos anos 2000, o consenso geral era que poderíamos estar em risco desses pontos de virada com cerca de 4 graus Celsius de aquecimento global. No entanto, estudos recentes baseados em observações e simulações mostram que exceder um grau e meio de aquecimento em relação à era pré-industrial já representa múltiplos pontos de virada climáticos e estamos muito perto desse nível atualmente, com cerca de 1,1 graus de aquecimento. Para entender melhor, imagine uma cadeira apoiada no chão. Uma pequena inclinação não faz muita diferença, mas se alguém está se inclinando para trás na cadeira, adicionando apenas um pequeno grau a mais de inclinação, a cadeira atinge seu ponto de virada e cai, só parando no chão. Isso é essencialmente o que está acontecendo com o clima de nosso planeta. Muitos sistemas do nosso planeta estão chegando perigosamente perto de uma mudança repentina, potencialmente irreversível. Começamos no Ártico, uma das regiões mais sensíveis às mudanças climáticas. O Ártico está se aquecendo duas a três vezes mais rápido do que o resto do planeta, devido ao fenômeno do feedback de gelo albedo. O termo albedo refere-se à capacidade de uma superfície refletir a luz solar. Superfícies com alto albedo, como o gelo e a neve, refletem a maior parte da luz solar que recebem, de volta para o espaço, em vez de absorvê-la e transformá-la em calor. Por outro lado, superfícies com baixo albedo, como oceanos e florestas, absorvem a luz solar e, portanto, geram calor. Quando o gelo do Ártico derrete devido ao aquecimento global, a superfície do oceano, que é menos reflexiva, fica exposta. O oceano absorve mais calor do sol do que o gelo, levando a um aumento da temperatura da água e, por sua vez, acelerando ainda mais o derretimento do gelo restante. É como se você saísse no sol vestido com uma roupa branca e depois com uma roupa preta, com certeza você vai sentir mais calor com a roupa escura. Outro ponto crítico é o derretimento acelerado da camada de gelo da Groenlândia. Estudos utilizando dados de satélites e modelos climáticos de alta resolução demonstram que esse derretimento expõe a terra abaixo do gelo, que aquece mais rapidamente do que o gelo ao redor, acelerando o derretimento em 60%. Estudos sugerem que a camada de gelo da Groenlândia tem um ponto de virada em que o derretimento e a redução da camada de gelo se tornam irreversíveis a apenas 1,5 graus Celsius, o e para a instabilidade na circulação termoalina do Atlântico, a MOC, uma corrente oceânica essencial que opera na região do Atlântico Norte, transportando águas quentes do Equador para as latitudes mais altas e, em seguida, devolvendo águas profundas e frias de volta para o Sul. Esta circulação desempenha um papel crucial na regulação do clima global, redistribuindo calor ao redor do globo. Modelos climáticos avançados indicam que se a AMOC entrar em colapso, poderia resultar em uma mini-era glacial na Europa e aumento significativo no nível do mar na costa nordeste da América do Norte. Além disso, poderia deslocar a faixa de chuvas tropicais, impactando sistemas de monção vitais para a agricultura e sustento de mais de um bilhão de pessoas, causando uma migração em massa e enfraquecendo a oferta global de alimentos. O derretimento acelerado do gelo na Antártica e na Groenlândia significa que os níveis dos oceanos sofrerão um aumento de 10 metros em todos os litorais, redesenhando as linhas costeiras e deslocando cerca de um bilhão de pessoas. Outro ponto crítico é o derretimento do permafrost, que são os solos ou sedimentos que permanecem congelados por pelo menos dois anos consecutivos, sendo encontrado em regiões extremamente frias, como áreas polares e nos topos congelados das montanhas. O derretimento desse gelo libera uma grande quantidade de carbono na atmosfera, contribuindo para a aceleração do aquecimento. Estudos de amostras de solo revelam que isso pode resultar na liberação de centenas de bilhões de toneladas de dióxido de carbono e metano na atmosfera, aumentando ainda mais o aquecimento global em 0,2 graus Celsius. Para estruturas sensíveis como os recifes de coral, mesmo uma alteração de poucos décimos na temperatura e a acidificação da água causa o branqueamento, levando à perda de ecossistemas valiosos e afasta a vida marinha do litoral, dificultando a pesca. Então, o que podemos fazer para evitar o pior cenário possível? A detecção precoce dos pontos de virada pode ajudar a mitigar os impactos. Se tivermos um sistema de alerta precoce e eficaz, baseado em observações detalhadas e modelagem climática de alta precisão, poderemos reduzir os danos mesmo para eventos inevitáveis. Ainda há tempo para evitar o cenário mais pessimista, mas será necessário adaptação e cooperação global. Obrigado por assistir. Para mais curiosidades sobre o mundo, siga Aprender o Mundo.